Mas eu não sei se vai... Eu sou uma pessoa também muito orgânica. Eu acredito que as coisas têm que acontecer naturalmente, de verdade, sincera. Eu acredito que qualquer pessoa que eu me esbarque... Até eu sei que, por exemplo, eu imagino que uma das relações mais difíceis foi a com o Fred e o Bruno, por exemplo. Mas eu tenho certeza que se eu esbarrar com ele em qualquer lugar, eu tenho certeza que se eu olhar no olho dele, ele olhar no meu olho, vai existir um respeito. Porque a gente viveu coisas lá dentro que você não pode falar, não existiu. E mesmo depois de você ver no vídeo, isso, aquilo, eu não me vejo... Posso falar? Posso falar? Posso falar? Eu não me vejo fazendo isso aqui fora. Mas eu não vou levar nada de lá dentro pra cá pra fora. Eu acho que todo mundo tem que viver sua vida, ser feliz e tentar... Como a gente já falou aqui, né? Rever algumas situações, falar, deu, mas vida que segue. Agora, eu realmente não me vejo pedindo WhatsApp de ninguém pra mandar mensagem, não acho que seria uma coisa orgânica. E a Aline foi uma pessoa que você tava se aproximando mais até, antes um pouquinho da Lara entrar, né? Na casa. Você acha que é uma relação que você teria aqui fora com a Aline? Total, eu até falei, acho que foi com vocês, eu fui lá dentro. Eu acho que eu e a Aline, como pessoas aqui fora, tem muita coisa em comum. Mas depois que eu vi também no jogo, eu percebi que realmente, naquele momento, naquele contexto, naquele patamar, sei lá o quê, não sei a palavra mais, não ia colar, não ia funcionar. Mas aqui fora eu me vejo muito... Se a Aline tiver interesse, eu não sei, né? Essas coisas. Mas eu me vejo muito, acho que tem muita coisa em comum. Mas não só a Aline, tem muitas outras pessoas também. Por exemplo, várias pessoas que saíram aqui depois, quando eu fui ver as falas, as coisas, teve pessoas que eu falei, poxa, não imaginava, porque era muito junto a mim do fundo do mar. E teve pessoas que eu falei, poxa, nunca joguei junto, mas realmente tem uma empatia ali que eu queria muito, no orgânico, se a gente se esbarra, se encontra, ter aquela coisa real. Agora... Tem alguém que você gostaria de falar o nome ou não? Não, deixa abaixo, deixa abaixo. Mas alguém que você gostaria de... Uma coisa boa, uma coisa positiva. Senão, tudo bem. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa assim, deixa quieto. E você, Sara, tem alguém... Bruna Grifão, que você gostaria de conversar aqui... Bruna, conversar aqui fora e resolver levar uma amizade... Grifão, aqui fora. Cara, tem muita gente que eu quero conseguir ter uma amizade, ter um respeito. Acho que isso que o Dami falou é muito verdade. Lá na casa, eu conseguia levar, em todos os meus abates, diretos e indiretos, muito respeito. Eu sabia discordar das pessoas, respeitando elas. Então, aqui fora não vai ser diferente. E até mesmo com a Bruna, ou com o Fredinho, o Fred Bruno, eu sei que a gente pode conversar, que a gente pode ser muito mais do que muitas coisas que aconteceram lá. Mas é isso, a gente nunca sabe qual vai ser a reciprocidade disso. Eu sei que tem muitas portas, existe muito respeito, mas do meu desejo do coração é, sim, abrir espaço para o diálogo, como eu sempre abri. Abrir espaço para, enfim, a gente se respeitar nesse lugar, respeitar também as coisas boas que a gente viveu lá, revisar as coisas ruins que também são importantes. Se ela quiser, eu estou super aberta, não tem porquê não estar. Até porque o jogo acabou, gente. Eu, lá dentro, queria só pensar em jogo. Aqui fora, eu não quero mais pensar no jogo, entendeu? E eu sempre falei que as nossas relações, elas podem ser intensas, se a gente se respeitar, se o primeiro ponto for o respeito. Então, com certeza. Sim, aqui fora é festa, né? É, eu até, você falou disso, que aqui fora eu não quero mais pensar no jogo. E eu me vejo muito nesse lugar, porque as pessoas acham que por a gente trabalhar no BBB, a gente sabe de tudo que acontece o tempo todo, de todas as decisões, as pessoas chegam para mim, e aí, quem vai sair no paredão da semana que vem? E eu ficava, gente, eu não sei. Eu quero, vamos conversar sobre outra coisa, sei lá, os óvulos da... Não sei, eu não tenho óvulos para essa discussão, sabe? Então, assim, meu Deus, a gente não...